Mas Gui, o que eu quero te perguntar é o seguinte, sabe quando tem algo de estranho no ar? A gente pega e de repente, e a gente chamou atenção aqui, não lembro até se foi título de ICL Notícias, a gente falou, opa, apareceu no CID remessa de dinheiro para o exterior, essa foi a primeira notícia. E aí eu até falei assim, galera, estamos entrando num outro patamar. Começou a aparecer dinheiro enviado para o exterior, mudou de patamar o tamanho dos crimes em potencial que estão sendo cometidos. Segunda coisa que aparece logo em seguida, a mansão do irmão do CID, aparece logo em seguida. Porque é nessa sequência, é tipo um dominó que vai caindo, um fio que vai puxando, ameada, aparece a casa. Aí depois, o que o Lula fala? Isso não me sai da cabeça, Guilherme. O Lula fala o seguinte, aquela casa era do Bolsonaro. E é muito estranho o Lula falar isso. Aqui, no estado de Minas, aqui, Lula diz que mansão de Mauro Cid é de Bolsonaro. É muito estranho o Lula chegar e fazer uma afirmação dessa, porque, enfim, maluco o Lula não é. Maluco o Lula não é. E é um cara, hoje em dia, dos mais bem informados. Se lembra quando ele deu aquela declaração? Há um tempo atrás, todo mundo falou, pô, mas o Lula tá falando um monte de coisa aqui, lá, foi na... Tô tentando lembrar qual que foi. Foi do Moro, foi do Moro, foi da coisa da casa do Moro. É, e depois começou a aparecer um monte de coisa que ia na linha do que o Lula tinha falado, da armação, do Moro. Aí o Lula chega e fala, essa casa é do Bolsonaro. Todo mundo fala, pô, que responsabilidade, vou processar, não sei o quê. Aí, ontem de manhã, vai gravando tudo que a gente tá falando, de manhã ou durante o dia, perdão, o César Trale, da Globo, lança a seguinte manchete. Perícias, a seguinte notícia. Perícias em celulares e material apreendido com Bolsonaro e Cid indicam suspeitas de conta no exterior ligada ao ex-presidente. Aqui, ó, Banco do Brasil e Flórida. E aí, de noite, vem o Fábio Weingarten e por, aspas com os meus dedos aqui, por livre e espontânea vontade, fala que Bolsonaro tem uma conta no exterior. Não é estranho ele falar depois de, meu irmão, foi tudo acontecendo antes, ele ficou numa posição que ele não tinha. Ele não tinha como não falar porque o depoimento é hoje, ele ia ser confrontado. Então, falou, mas eu repito, Gui, tá com pinta de ser a carteira do ladrão. Você não acha estranho essa sequência de eventos? Mauro Cid, dinheiro pra fora. Casa do irmão do Mauro Cid. Lula fala isso. A Globo fala que tem suspeita de que tem conta no exterior, a Bolsonaro fala, Olha lá, eu quero falar uma coisa, eu tenho conta no exterior. É tudo estranho, né? É possível, sim. Com certeza, Edu. Que ele esteja se adiantando é uma coisa que seria revelada hoje e que pegariam ele num depoimento pelo P.E., enfim. É possível. É possível, sim. E a questão do Lula, aí eu fico um pouco na dúvida, porque da mesma maneira que pode ser também o Lula ter informações que a gente não tem, certamente ele tem, tomara que não da investigação, porque se ele estiver na investigação está errado, ele não tem que saber o que está passando na investigação, mas eu temo também que seja uma precipitação do Lula em virtude de um sentimento que a gente ainda vê presente no dia a dia dele, que é um sentimento de uma raiva muito grande, de um acerramento com o Bolsonaro muito grande, principalmente com o Sérgio Moro, não foi o caso dessa frase, mas foi o caso da outra, e que às vezes eu acho que aquilo dá uma cegada nele e quando vê ele já falou. No caso do Sérgio Moro, ele comentou com pelo menos duas pessoas, que eu saiba, nos dias seguintes àquela frase, de que ele não queria ter falado aquilo, que ele se arrependeu quando vê ele já tinha falado. Então, pode ser também fruto só dessa polarização. De impulso, né? Uma atitude impulsiva dele. Uma atitude impulsiva que ainda, em virtude dessa polarização que ainda está muito exacerbada. A gente vê isso, né?